Senhor, esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, ouvisteis o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda, se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe também o manto, se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele, dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive, para a vida eterna. Ó Mestre, filhos queridos, você pode agora se quiser, eu volto, a liturgia diária. E eu estou tentando enfatizar, porque pelo que percebe-se, ficaremos um tempo distante das igrejas. E eu sei que, você como eu, sempre gosta de ler o Evangelho, as leituras. Ainda mais essa leitura, que é do livro dos reis. Ou leitura difícil, mas com o objetivo de mostrar. Jezabel, a viúva negra, a mulher maldosa. E terá o seu preço, por causa de uma ganância, levar alguém injustamente à morte. Procure na liturgia diária agora, já ensinei. Procura lá, liturgia diária evangelizar, e vai aparecer. Pode procurar no Google. Depois você salva. Fica como um link direto. Amado povo de Deus, hoje o Evangelho de São Mateus, é uma continuidade, o capítulo 5. E nós temos, semana passada, e hoje continua, vendo Jesus que pega a lei e amplia. E hoje é a lei de Italião. Onde está, Jesus como o novo Moisés, dizendo, ouviste-se o que foi dito. Olho por olho, dente por dente, e era assim. Se alguém matava, aquele que matou, tinha que ser morto. Se pegasse roubando, a mão era decepada. Se alguém lhe fizer uma ofensa, você tem o direito. Esse era o conceito que eles tinham de justiça. Você tem todo o direito de responder com a mesma violência, com a mesma agressividade, com a mesma intensidade. Quando o nosso Senhor, nos diz, não é assim, não hajam assim. Nós temos que entender que o nosso Senhor, ele está lembrando, algo que é mandamento. Não é para fazer olho por olho, dente por dente, mas, olhe para Jesus na cruz. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amem os vossos inimigos. Rezem por aqueles que vos caluniam. Você lembra que o nosso Senhor foi tão claro? E, acima de tudo, ele foi um exemplo que não é olho por olho, dente por dente. Quando na cruz ele disse, pai, perdoe-lhes, não sabem o que fazem. O conceito de justiça, que o povo de Israel tinha no Antigo Testamento, era retribuir com a mesma intensidade e causar no outro, a mesma desgraça, o mesmo efeito que foi causado em minha vida. Jesus, ele quer mostrar que isso não é justiça, isso é vingança. E aqui aparece uma palavra forte, vingança. E vingança que tem várias intensidades, mas tudo é vingança. Ele quer mostrar que não compreendamos que justiça é vingança. Ele começa a falar da verdadeira justiça. A lei do amor. Que supera a lei de Italião. Que supera o olho por olho, dente por dente. É interessante perceber, que com isso, nosso Senhor quer quebrar um círculo vicioso de violência. Nosso Senhor quer quebrar um círculo vicioso de vingança. Meus irmãos, nós não podemos entender vingança como justiça. Não que não devemos, devamos buscar a justiça. Eu vou falar sobre isso ainda. Mas não queremos ser vingativos. A vingança não é para um cristão. Não é para quem segue Jesus. Não. A justiça sim, querer a justiça. Mas cuidado, a vingança nasce no nosso coração. E acredite, meus irmãos. Nós estamos muito mais voltados à lei de Italião, do que à lei do amor de Jesus. Tanto que, seja honesto, eu também tenho que ser. Quando a gente recebe uma ofensa. Quando você recebe o que você acha que é uma injustiça. Quando você recebe uma calúnia. A vontade que nos dá sogue o sangue. E a vontade é de falar tudo na hora. De dar todas as respostas. Se alguém nos dá um tapa na cara. É difícil falar. Falta outra. Você vai dizer, mas eu tenho que entender isso literal. Entenda bem. Nós temos que quebrar. Essa cadeia do mal. Nós temos que quebrar a cadeia da violência. Do ódio. Da vingança. Porque isso dá um vazio no bem. E entenda. O vazio não se preenche com outro vazio. Não é se vingando que nós vamos estar preenchidos. Não. A vingança não preenche. Pelo contrário. Ela põe. E põe tudo a perder. Jesus rejeita a vingança. Esse Senhor que está ali crucificado. O Senhor Jesus. Nas suas santas chagas. De onde brota o coração. Ele nos ensina. O amor. A misericórdia. Que é superior. A justiça da lei do talião. Vingança nunca será a justiça. A justiça. Isso sim. É permitido. É nosso dever como cristão. Praticar a justiça. Mas somos proibidos por ele. A nos vingar. Somos proibidos por Jesus. De buscar a satisfação pela vingança. E aqui meus irmãos. É uma linha tênue. E se você aprofundar e rezar um pouquinho isso. Você vai ver como é tênue. Como é difícil você perceber o que é justiça. O que é vingança. Mas a vingança é quando você quer se justificar no sofrimento do outro. É interessante. Aqui fica forte a palavra do Senhor. Ame os inimigos. Ajudem aqueles que lhe fizeram mal. Não faça só. Retribuindo aos bons. A quem lhe quer bem. Não. Nós somos chamados. A ir além disso. É interessante perceber como. Esse perigo da lei de Italião. Ronda as nossas comunidades eclesiais. Nossas paróquias. Nossas comunidades. Mas também ronda nossas famílias. Você percebe que às vezes a pessoa não se vinga na hora. Mas ela fica guardando. Ela não fala nada. Mas ela guarda aqui. Como o povo diz. Eu tenho essa carta na manga. E na primeira oportunidade. No primeiro desafeto. Perdão. Que perdão. Toma. Mas você aquele dia fez isso. 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 Ou quando a pessoa se vinga. Exatamente dizendo. Não fazendo. Não amando. Nas nossas famílias. Temos muita inimizade. Inimigos são aqueles que caluniam. Que enganam. Que falam mal de nós. Mas diz o Papa Francisco. Diz o Papa Francisco. Hoje de manhã. Não é fácil digerir isto. E a todas essas circunstâncias. Somos chamados. Ordenados. Pelo Cristo. A responder com o bem. Inspirado no amor. É interessante. Que não é isso. Que nós estamos querendo aprender. Do coração do Cristo. Não é isso. Exatamente. Que nós estamos começando hoje. Na trezena. Do sagrado coração. Oh mestre. Fazer que eu procure mais. Primeiro dia. Consolar que ser consolado. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Canta comigo em casa. Se você tiver estampa do sagrado coração de Jesus. A imagem. Que se recebe. É perdoando. Que se é perdoado. Exemplo de Jesus. E é morrendo. Que se vive para a vida eterna. Jesus. Ajude-nos. É impressionante. E hoje eu quero começar com você. Essa trezena. São doze as promessas do sagrado coração. E a partir de amanhã. Cada dia falarei de uma. Mas hoje. Exatamente para olharmos para o Cristo. Para olharmos para o sagrado coração de Jesus. Para as cinco chagas de Jesus. Não é só o coração. É impressionante que. Santa Margarida Maria. Recebeu as. A chamada. As revelações. Privadas. Particulares. E assim a igreja diz. Isso foi. Logo depois de Corpus Christi. Na oitava de Corpus Christi. No ano. De mil seiscentos e setenta e cinco. O que é hoje. E sexta-feira agora. A solenidade do sagrado coração. Ela estava rezando. Santa Margarida Maria de Alacoque. Estava rezando diante do santíssimo sacramento. Santo. E naquele momento. E você que está me assistindo pela televisão. Eu sei que muita gente. Pelo rádio. Pelos aplicativos. Coloquem por favor. O sagrado coração. Como um todo. A imagem inteira. Porque naquele dia. Rezando diante do santíssimo sacramento. Sabe o que. Santa Margarida Maria viu. Jesus se apresentando com as cinco chagas. E elas descrevem. Eram como que cinco sóis. Radiantes. Brilhantes. A chaga da mão direita. A chaga da mão esquerda. A chaga do pé direito. A chaga do pé esquerdo. E no coração. Havia fogo. Ah. Felizes somos nós. Que Deus nos confiou a devoção. Das cinco chagas de Jesus. Felizes somos nós. Da obra evangelizar. Que o Senhor confiou essa devoção. Que nos aproxima do sagrado coração de Jesus. Não deixe. É o sagrado hoje. Meus irmãos. Falo mais uma vez. O que é que Santa Margarida Maria disse. Eu estava rezando. Diante do santíssimo. E o Senhor. O meu Senhor apareceu. As suas cinco chagas. Estavam. Como que. Brilhante. Como o sol. Eu olhava para a mão direita. A mão esquerda. O pé direito. O pé esquerdo. E eram verdadeiros sóis. Cinco sóis. Mas quando eu olhei. Para o peito de nosso Senhor. Eu vi. O coração. Como uma fornalha arder. No meio havia fogo. E foi quando ele pegou o coração. E me mostrou e disse. Eis o coração. Que tanto amou os homens. Disse o Senhor. A ela. Eis o coração. Que nada poupou. Até se esgotar e se consumir. Para lhes testemunhar o amor. Como reconhecimento. Continuou Jesus mostrando. Não recebo da maior parte deles. Se não ingratidões. Pelas suas irreverências. Sacrilégios. Pela tibieza. Pelo desprezo. Que tem comigo na Eucaristia. Continuou Jesus a dizer. Entretanto. O que me é mais sensível. É que há corações consagrados. Os que agem assim. Corações consagrados. Por isso eu te peço. Que na primeira sexta-feira. Após oitava. Do Santíssimo Sacramento. Seja dedicado. A honrar meu coração. Reparando os insultos. Reparando a tibieza. Reparando a indiferença. Feita a mim. Na Eucaristia. Queridos irmãos. Eu quero lembrar. Que estas são revelações particulares. A igreja ensina assim. E isso é a mais profunda. Doutrina da igreja. Mas o próprio Papa Pio XII. Quando falou sobre Santa Margarida Maria. Diz-se. Mesmo que estas revelações não acontecessem. Aconteceu. Mas se não tivesse acontecido. A devoção do sagrado coração de Jesus. Das suas cinco chagas. Estão indiscutivelmente. Alicerçada. Nas sagradas escrituras. Ah meus irmãos. Eu digo. Eu agradeço. Obrigado Senhor. Por ter colocado no nosso coração. Há anos atrás. A devoção das cinco chagas. De nosso Senhor. E nós temos a imagem das cinco chagas. Você tem a devoção. Você reza comigo. O terço das santas chagas. Você reza comigo. A novena das santas chagas. Se de um lado temos a imagem das santas chagas. Do outro do sagrado coração. São as cinco chagas do Cristo. E o coração inflamado de amor pela humanidade. Por isso. Felizes somos nós a começarmos. Felizes somos nós a continuarmos. Essa grande devoção. Pio XII. Escreveu uma riquíssima encíclica. Auretes Aquas. Sobre o culto do santíssimo sacramento. E termino. Porque tenho treze dias para pregar. E tenho muito a contar. Inclusive. Algo que está nessa encíclica. O pulsar de amor. Do coração de Jesus. E eu elenquei. Que o próprio Papa nos lembra. Doze. Doze pulsar do coração de Jesus. Pela humanidade. Mas por hora está bom. Quero só terminar dizendo. Assumindo um coração verdadeiramente humano. Jesus. Jesus. Sujeitou-se livremente a experimentar. Os sentimentos. Os sentimentos mais comuns da vida de qualquer pessoa. Tais como. Tais como a alegria. A tristeza. O temor. O coração de Cristo. Continua Pio XII. Sem dúvida. Deve ter palpitado de amor. E de outros. Afetos sensíveis. E continua. Dizendo. Por isso. Convém. Meditar. As pulsações do seu coração. E quero aqui lançar. Uma tarefa. De meditação. Quero propor para você. Começando hoje. Essa trezena. Você conhece fatos da vida de Jesus? Você conhece pelas leituras. Pelas missas. E que você se proponha hoje. A começar a meditar. As pulsações. De amor. Do coração de Jesus. Lá na frente. Nas 24 horas. Eu volto a este tema. Mas que você possa. Com muita clareza. Meditar. Aquilo que nosso Senhor disse. Aprendam de mim. Que sou manso. E humilde de coração. Mas existe muitas outras virtudes. No coração do Cristo. Por isso. Pegue um fato da vida de Jesus. Hoje. Amanhã. E vá meditando. E vá buscando entender. As pulsações de amor. Do Cristo. Em vida. E hoje. No céu. No céu. No céu. No céu. No céu. Obrigado.